Música Pratos e papos Pratos e papos Pratos e papos Pratos e papos Estou aqui para apresentar o programa Pratos e Papos para você E hoje, Fofi, o programa vai ser muito interessante A receita muito deliciosa Sabe quem que são minhas convidadas? Duas irmãs Está aqui comigo a Irene Rocha, Fofi Tudo bom, Bem? Tudo, obrigada, viu, Bem? Imagina De você aceitar e participar do meu programa E vir trazer para confilar Esse croquete delicioso Ok Está bom, Bem? E a irmã dela, a Naíbe Tudo bom, Bem? Tudo bem Tudo, obrigada também, Viu? De você Ai, de melezinha Você está aqui reunido com você Ai, obrigada Está muito bom Eu que estou contente, Viu? De vocês estarem aqui comigo Meu mãe Ai, tudo lindo Tudo com Deus, né? Isso é isso Ai, sai tudo bom Tudo maravilhoso É só ter Deus no coração, né? Sim, com certeza Que o programa sai tudo lindo, né? Se Deus quiser E este Fofi vai sair lindo também Porque nós estamos aqui ungidas por Deus, não é mesmo? Por Deus Viu? Irene, conte para a Fofi Essa receita croquete de milho Que chama quero mais Porque acho que não para de comer É fácil de fazer? Sim, muito fácil de fazer, sim É Então, e com quem que você aprendeu esse? Ah, eu trabalho com eventos Faço não só croquete, mas salgados, doces Ah, sim Então, Fofi, nós vamos falar mais disso Depois para você aí Mas antes, vamos aos ingredientes do croquete de milho 4 espigas de milho verde picado 2 xícaras de farinha de trigo 2 caldos de galinha 1 colher de chá de açaprão 2 xícaras de leite 100 gramas de queijo ralado 3 colheres de sopa de margarina Cheiro verde a gosto Farinha de rosca Óleo para fritar Só isso, então? Sim Tá Agora, antes de Fofi Antes delas começarem a receita Eu queria que você falasse um pouquinho de você Para Fofi lá de casa Você é daqui de Itapetininga mesmo? Sim, sou de Itapetininga E o que você faz aqui? Eu trabalho na prefeitura de Itapetininga E nos momentos disponíveis eu faço salgados Eu com a minha irmã, Naíde Ela faz eventos, finais de semana Eventos assim, almoços, jantares Sem festas, né? De aniversário, casamentos, é isso? Você também? Então vocês duas trabalham juntas? Exato Ai, que legal Meu marido fica no churrasco E eu com a minha irmã A gente sempre está Sei, sei E como que é o nome do bem seu? Seu marido? Eu sou casada E tenho duas filhas E meu marido se chama Pedro Jorge E ele não vem um dia fazer alguma coisa aqui para a gente? Pode ser O Pedro Jorge Ó, Pedro Jorge Vem aqui, ó Vem Vem fazer alguma receita Porque ele, além do churrasco Ele faz mais alguma coisa ou não? Faz Ele ajuda a cozinhar também Ah, é, né? Porque geralmente Homem não cozinha Mas quando cozinha, cozinha bem, né? Cozinha Então ele é craque no churrasco Faz bolinho de frango A gente faz Ajudar a Igreja de Santo Antônio Nas festas Ai, que belezinha De bolinho de frango Então ele também acompanha Nossa Às vezes vai família Vão em chácara Ou então comemorar aniversário em chácara Vocês vão Vocês vão e fazem Pesta baiana Que as pessoas gostam muito da mesa baiana Eu faço também Faz tudo, né? Faço E você, fora isso Você trabalha em outra coisa ou não? O que você faz? Família Ai, que belezinha Ótimo Família Sou ministra do casamento Ai, que amor E tenho minha parte espiritual também Que sou ministra do casamento na catedral Ai, belezinha Parte da catedral Do Rosário E do Santo Antônio Ai, que benção Eu falo, viu? Não precisa ser católico Mas só qualquer religião Tendo Deus no coração, né? É alma boa, eu acredito, né? Muito bom Não é mesmo? Se a gente se sente bem Viu, Irene? E você trabalha em que parte da prefeitura? Em que departamento? Eu faço o RH da prefeitura Ah, tá Então conhece todos os funcionários Isso Né? Todos, tá A maioria Faz tempo que você está na prefeitura? Faz sete anos Sete anos? Em que vocês trabalham juntas, assim? É só quando pega eventos, né? Quando pega eventos Daí... Irmã é pra isso, né? Uma ajuda a outra Uma socorre a outra Exatamente Viu? Agora vamos ao croquete O que você vai fazer primeiro, Fofi? Primeiro eu vou preparar Vou fritar o alho Cebola Depois vou fritar o milho É Milho Enquanto nós vamos ao fogão Veja aí os nossos apoiadores Vamos lá Tata Parafusos Aqui você encontra tudo o que precisa Parafusos, ferramentas, ferragens, compressores, correias, máquinas elétricas e pneumáticas EPI, material elétrico e hidráulico Jardim, ferramentas especiais e muito mais Além de consertos de máquinas e roçadeiras Tudo com o super atendimento da nossa equipe Tata Parafusos Rua Padre Albuquerque 975, centro de Itapetininga Bom, estamos agora aqui no fogão, Fofi Que vamos aprender a fazer o croquete de milho Da Irene Quero mais O que você vai fazer agora, Irene? Primeiramente eu vou pôr o óleo Tá O óleo O óleo Aham Agora O alho Ah O alho é picado É com sal ou não? Sem sal Sem sal, somente o alho Somente o alho Ah, então ó, Fofi Somente o alho Certo, está aqui para mim E frita o alho Deixa bem douradinho Aham Olha aqui Após A cebola A cebola picadinha também Certo Em seguida Bom, ela colocou aqui, Fofi O A cebola O alho E o caldo pronto E o que mais agora? Agora O açafrão Açafrão Tá Vamos lá Mexe bem Mexe bem Frita bem, hein, Fofi? Frita bem Né? Como está sendo frito aqui E Após Coloca o milho O milho Falando Cercadinho Certo E falando em milho Sim Você Este milho pode ser de lata ou não? Sim, pode ser Pode ser, né, Bem? Com certeza Tá Então, Fofi Se você preferir milho de lata Pode ser o milho de lata Tá? Aqui Ó Nossa Coloca E Pegar outro Pé de pau Aham Mexe bem De todos os salgadinhos que você faz O qual que mais gostam? Esse daqui? Sim, esse daqui Ah, por quê? Por isso que eu quero mais Exatamente Porque não cansam de comer, né? Come um, quero mais Que come outro, quero mais Exatamente E assim vai, eu quero mais Exatamente Ai, que legal Após Eu vou colocar no liquidificador Certo Depois de frito Vai pro liquidificador Então, Fofi Enquanto nós vamos pro liquidificador Veja mais uma vez Os nossos apoiadores aí Casa dos colchões Há 27 anos Oferecendo conforto E praticidade Para a sua casa Casa dos colchões A loja dos seus sonhos Ó, Fofi Já bateu aqui Ela bateu o milho Com leite, né, Bem? Então agora Já batido Vamos voltar ao fogo de novo Vem cá Vamos lá Vem cá Listo Então agora Posso colocar aqui? Pode Então vamos lá Aqui, pode puxar aqui pra mim Isto E agora aqui no fogo O que que vai O que que vai acontecer aqui? Você vai usar mais as coisas aqui? Sim, vou usar Aham Aí a Naíde tá pondo aqui já Tá Foi pra mim ali, Naíde? Agora eu vou mexer um pouquinho Mexe um pouco Vou acrescentar O Queijo O queijo Ralado Ó, Fofi Certo Agora vou acrescentar O cheiro verde O cheiro verde Uhum Agora Vou mexer bem Mexer bem E Tá com um cheirinho bom, né? Tá Então quando vocês pegam eventos Trabalha você A Irene A Cristiane E a Daniela É A gente faz uma equipe, né? Uma equipe, né? Um churrasco Certo Daí a gente liga Eu acho que É tudo que fica massa Eu já Pergunto pra pessoa Que cardápio Que eles querem, né? É É tudo em família Tudo em família Ai que maravilha Ó Fofi Deixa eu mostrar pra você Olha aqui, ó Ó como que ficou Assim que fica a massa, né? Ela estando assim Ó Cozida, né? Agora você vai colocar o A farinha De trigo Então tá Pode pôr nós Pôr uns pouquinhos E mexendo Mexendo Segura aqui Tá Mexendo Aham E colocando Também a margarina A margarina Tá Também aos pouquinhos Sei, sei Esta porção É Esta Receita Dá pra quantos croquetes? Mais ou menos Mais ou menos assim? Dá Em torno de uns Trinta e seis croquetes Ah, tá Certo Trinta e seis Exatamente Né? Croquetes Agora você Põe o restante Certo Da farinha E o restante da Margarina Tá Daí só mexer Agora é só mexer Muito bem Para cozinhar a massa Certo Certo Como que é A massa A massa sim E daí E daí pra sovar Viu? Que por eles Sem eles Eu não estaria Eu não estaria aqui Abri-lhe os presentes Obrigada 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 E agora Roda um pouquinho Que nós vamos esperar esfriar Para sovar a massa Deixar 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 Ó, já sovei a massa, certo. Vou mostrar pra Fofi como que ficou. Ó, Fofi, ficou assim a massa. Viu? E agora, bem, agora você vai misturar o leite com a maizena. Exatamente. Viu? Por que que se coloca maizena no leite? Pra ficar crocante ou croquete. Ai, que delícia isso, ó, Fofi. Então, não esquecer de colocar maizena, misturar com o leite, pra ficar crocante, hein, Fofi? Essa é a ideia dela. Você merece bem mexidinho. Dissolve bem a maizena no leite. E agora? Agora vamos por aqui. Certo. Fica maior. Certo. Agora vamos fazer o croquete. O croquete. Eu pego uma medidinha de uma colher, assim. O tamanho, você... Fica a critério, tá bom? Tá. Você vai fazer assim. Enrolar assim. Você põe o dedo assim. E põe o queijo. Certo. Queijo picadinho, mussarela. Mussarela. E assim, ó, Fofi. Tipo palitinho. Ó, como que é. Tá? Aí você vai modular. Aí faz assim. Certo. Aí muda o ladinho. Mostra bem pra Fofi. Ó, como que ficou. Isso, como que ficou. Certo. Daí depois você vai passar... No leite. No leite. Passa aqui pra ela, Naí. Passa. Tá. No leite. No leite. E... Na farinha de rosca. Farinha de rosca. Muito bem. Lembrando mais uma vez, não esquecer, de colocar a maizena, dissolver a maizena no leite, pra que fique crocante ou croquete. Agora, volta de novo. Aham. No leite. Por isso que tem que fazer, é... Sovar massa pra pegar uma consistência. Ah, entendi bem. Ó, isso aqui tá pronto. Bora passar no leite com a maizena. E... Viu? Eu notei que antes de tudo, de você sovar tudo, você pôs um pouquinho de óleo na mão pra ficar mais... É, pra não grudar. Pra trabalhar pra não grudar, né? É, pra trabalhar melhor. Que nem tá aqui, né? Pode pôr um pouquinho de margarina, ou óleo mesmo. Certo. Tá. Então aqui, deixa eu mostrar pra Fofi. Olha, Fofi, isso daqui, ó. É assim que fica. Daí, vamos passar pra Naide. E é rapidinho. Que é rapidinho, ó. Tá uma passadinha, de leve. De leve. E já... Já joga assim, ó. Tá. Eu gosto de fazer assim, Luiz. E tem gente que faz assim. Mas eu já gosto de fazer assim, porque daí já vou modulando. Certo. Então aqui, Fofi, já deu pra você aprender como que faz o croquete. Então agora, deixa eu mostrar pra você. Dá licença um pouquinho. Vou mostrar pra você. Devido ao tempo do programa, Fofi, ela já trouxe, ó, isso daqui pronto. Olha aqui. que agora nós vamos fritar. Certo, Fofi? Viu? Isso daqui não pode... Pode ficar na geladeira, né? Pode. Como que é? Explique pra Fofi. Mas congelar não pode ou pode? Pode também. Olha, Fofi. Congelar. Então se a Fofi quiser pegar, encomendar pra vocês pra ir congelar, pode? Pode, pode. Ah, Fofi, ó. Então você pode encomendar pra elas aqui. pra congelar. Quando receber visita, né? Pode fritar, chegar, né? É uma delícia, né? Bom, Fofi, então agora nós vamos levar pra fritar. Tá bom? E no óleo bem quente, hein, Fofi? Sim. Bem quente, né? Exatamente. Então vamos levar pra fritar. Fedibilidade, inovação, solidez. Toda essa tecnologia converte-se em inovação e qualidade, fabricando projetos exclusivos, versáteis e criativos. Tchan, 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 tchan. Olha isso daqui, Fofi. É. Já está frito. Agora é só mandar ver. Ai, que delícia, Fofi. E lembrando você, mais uma vez, que tem que fritar no óleo bem quente, né, Bem? Quente. Quente. Pra derreter aquele queijo, que você vai acabar de ver. Agora, que você vai ver, Fofi. Então, fritar no óleo bem quente, né, Naide? Sim. Então, é a hora mais deliciosa do programa. Experimentar. E lembrando que você pode congelar. Se não quiser fritar na hora, pode fazer e congelar. Ou então, encomendar pras Fofis aqui e também congelar. Tá bom? Então, Fofi, agora vou experimentar. Ai, que delícia. Depois elas vão experimentar também, viu, Fofi? É devido à hora do programa. Ó, pra você, Fofi, de casa. Viu? Faça pro bem, agrade o bem. Não quer fazer? Pelo menos encomende pras Fofis e agrada o bem do mesmo jeito. Tá bom? Ó. Ai, que crocante. Que delícia. Que bom. Muito bom, Naide. Muito bom. Tudo isso aí é feito com muito amor, com muito carinho, né? Isso. E é isso que a gente quer. Exato. Mostrar pra Fofi o que é feito com muito amor, com carinho. Porque tudo dá certo, né? Exatamente. Tudo, tudo, né? Ah, lembrando, né? Tu posso dar um recadinho? Pode, bem. Então, tá aí já, né? Dia 8 de março, Guia Internacional das Mulheres. Então, eu quero dar um abraço a todas as mulheres brasileiras no mundo inteiro. São mulheres guerreiras, mulheres trabalhadeiras. Que a gente possa sempre estar, sabe? Unidas. Melhor. Unidas, né? Unidas. Cada um tem suas funções, tem suas determinações. Ai, que belezinha. E tem espaço pra todo mundo. Tem. Ai, isso aí é verdade. Então, abraço a todas as mulheres, com carinho, com amor. Que viva todas as mulheres, não é mesmo? Amém. E olha, quero mais uma vez, ó, mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, Fofi. Deixa eu puxar aqui, que eu quero que você veja. Olha isso daqui. Ó, isso daqui, Fofi. Que eu já vou mandar ver aqui. É. Deixa eu colocar aqui pra terminar o programa, que já deu tempo. Estão me avisando. Mas antes, quero agradecer você, viu, Irene? Muito obrigada, bem, de você estar aqui, pra me prestigiar e prestigiar a Fofi lá de casa. Eu agradeço também. Muito obrigada pela oportunidade. O seu croquete de milho é quero mais mesmo. Quero mais mesmo. Que bom. Dá um beijinho em mim, viu? E você também, Daíde. Amém. Muito obrigada, viu? Amém. Adorei ter vocês aqui no meu programa, viu? Fofi, acabou o programa. Ah, tá triste, né? Não fique, Fofi. Que amanhã estaremos de volta com mais um programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Um beijinho, Fofi. Tchau. Tchau, tchau. Pratos e Papos Pratos e Papos Pratos e Papos Pratos e Papos Pratos e Papos